Olá, sejam bem-vindos à série Histórias do Clube Militar. Para o podcast de hoje, o convidado é o Coronel D'Artagnan, sócio venido e membro do Conselho Deliberativo, que vai abordar o tema Clube Militar, origens, atuação e destino. Paulo D'Artagnan Marques de Aburim, sócio do Clube Militar e atualmente exercendo a função de conselheiro do Conselho Deliberativo. Clube Militar, origens, atuação e destino. A ideia de criar uma entidade que pudesse aglutinar os militares nasceu de reuniões realizadas na casa do Major César Delo Correia, no início de junho de 1887. A princípio, pensou-se em criar vários clubes nas diversas províncias do Império. Contudo, tal iniciativa mostrou-se em viagem, decidindo-se assim pela instalação de apenas um clube no Rio de Janeiro, que era então o município neutro da corte. O Clube Militar foi fundado em 26 de junho de 1887, em sala cedida pelo Clube Naval, como uma associação civil. tinha como principais objetivos o estreitamento dos laços de união e solidariedade entre os oficiais das Forças Armadas, do Exército e da Armada, nome pelo qual era na época chamada a nossa Maria de Guerra. A defesa dos interesses e direitos dos sócios, o incentivo às manifestações cívicas e patrióticas e o interesse pelas questões que ferissem ou pudessem ferir a honra nacional e militar. Sua primeira diretoria foi composta pelo general Deodoro da Fonseca, presidente, que dois anos mais tarde participaria ativamente do movimento de proclamação da República, tornando-se o primeiro presidente do Brasil e pelos oficiais, almirantes custódios de Mello como vice, José Simeão de Oliveira, primeiro secretário, Marciano Magalhães, segundo secretário e Benjamin Costan, tesoureiro. Outro que teve relevante papel no levante republicano. Faziam parte também dessa diretoria José Marques de Marhães, Eduardo Van de Kock e Antônio Sena Madureira, que compunham a comissão de imprensa. Com exceção de custódio de Mello Van de Kock, oficiais da Marinha, os demais membros da diretoria pertenciam ao exército. Na segunda reunião do clube, em 4 de julho, Sena Madureira apresentou os estatutos da instituição. Em 1911, o clube apresentou algumas novidades com relação às suas finalidades, que eram desenvolver o gosto pela técnica, realizando palestras e conferências, manter biblioteca, sala de armas, um alojamento para os sócios, seja em trânsito ou em residência permanente, manter restaurante, quando assim fosse possível, e a revista militar, quando oportuno. Em 15 de novembro de 1926, foi lançado o primeiro número da revista do clube militar. A primeira sede própria foi doada pelo governo federal, no período em que Rodrigue Alves esteve da presidência, de 1902 a 1906. Localizada na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, foi inaugurada em 1910. Por um descuido administrativo da associação, o terreno no qual se situava a sua sede, voltou a pertencer legalmente à União, situação que só foi solucionada em 1931, por Getúlio Vargas, quando um decreto doeu o terreno e o prédio definitivamente ao clube militar. Mais tarde, a partir de 1941, uma nova sede seria erguida no mesmo terreno, obra que ficou pronta ao final de 1943. Esta entidade teve participação decisiva em diversos processos políticos da história republicana brasileira, a começar pela participação de muitos de seus sócios na proclamação da república, o que marcou a história do clube em diversas ocasiões. Por exemplo, durante a presidência de Prudente de Moraes, em 1894 a 1898, em 1897, o clube foi acusado de participar da tentativa de assinato do presidente e, por isso, foi fechado e teve seu arquivo recolhido à polícia, sendo reaberto apenas quatro anos depois. Posteriormente, em 1922, outra coerela com o Executivo Federal interromperia as atividades da tal associação por mais seis meses, devido às críticas feitas por Hermes da Fonseca, ex-presidente da república e, então, presidente do clube, ao governo federal, por sua atuação truculenta ao longo do processo eleitoral em Pernambuco. Durante a semana, a Era Vargas, a postura oposicionista do clube, diante de questões políticas importantes, como o reajuste salarial dos oficiais das Forças Armadas, fez com que o governo federal se preocupasse em manter um controle mais efetivo sobre ele, o que se confirmou durante o Estado Novo, quando o general José Meira de Vasconcelos, elemento de confiança do governo, ascendeu à presidência da entidade em 1939. Em 1945, a diretoria organizou uma campanha cívica para receber os militares da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que participou da Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, muitos militares que haviam sido desligados da instituição no período da ditadura, varguistas, foram reintegrados e ela, por força da lei de anistia, aos presos políticos. Após o fim do governo Vargas, o clube destacou-se pela sua participação nos debates acerca da exploração do petróleo no Brasil, ocorrendo dentro da instituição intensos conflitos entre a área, a ala nacionalista das Forças Armadas, para quem? O desenvolvimento do Brasil deveria ser realizado sem maiores intervenções do capital estrangeiro. E a ala que estava a favor do estreitamento dos laços entre o Brasil e os Estados Unidos da América, principalmente no que dizia a respeito à exploração do petróleo. Depois de participar ativamente no movimento contra o governo de João Goulart, a partir de 1964, instaurado o regime militar, o clube continuou a dedicar-se a assuntos de óleo cultural e social para além das atividades administrativas, realizando com frequências inúmeros eventos em sua sede, como exposições de artes e conferências de cunho diverso. Agradeço a oportunidade e o privilégio de poder participar desse podcast, ter a finalidade de vivificar e peredizar a história do clube militar, nessa entidade que deve ter a sua história perpetuada nos anais da nação. É muito importante o trabalho que está sendo feito e o cumprimento pela iniciativa, desejando êxito e um final feliz. Muito obrigado.